É na hora da gente indignar a sociedade brasileira. Não é possível um país que tem 215 milhões de habitantes, que é a terceira produção de alimento do mundo, é o maior vendedor de proteína animal do planeta Terra, tem gente na fila procurando osso, tem gente parando caminhão de lixo nas grandes cidades para pegar um pouco de comida. E eu tenho certeza, companheiros e companheiras, que vai depender outra vez da classe trabalhadora. Toda vez que o Brasil está em dificuldade, ou qualquer país do mundo, quem se apresenta para salvar esse país é a classe trabalhadora. E eu queria dizer para vocês que está na hora da gente assumir a nossa responsabilidade de reconstruir o movimento sindical, reconquistar a credibilidade do povo trabalhador desse país. Porque vai caber a nós, aos trabalhadores brasileiros, reconstruir o país para que o povo possa recuperar a sua autoestima, seu orgulho de ser brasileiro e cuidar da sua família dignamente, como é desejo e sonho de todo trabalhador.